Os desafios e as perspectivas em transporte e logística no Brasil. Esse foi o tema de um seminário realizado em Brasília pelo Banco Mundial. O encontro reuniu representantes do governo, do setor privado e de organizações internacionais. A estratégia de investimentos do Banco Mundial até 2015 prevê algumas áreas prioritárias do transporte, com incentivo ao planejamento, à gestão e à sustentabilidade nos projetos de infraestrutura, além do fortalecimento dos marcos regulatórios para aumentar a participação do setor privado. O governo brasileiro e o Banco Mundial buscam soluções para o transporte e essas podem vir de uma parceria. A ideia é conseguir apoio técnico para a realização de estudos e projetos e a Confederação Nacional do Transporte, CNT e o SESTE-SENAT são aliados do Banco Mundial. Nós sabemos que a CNT, em vários programas, está muito ativa nessa questão de emissões, o programa Despoluir e outros. Eu acho que juntos podemos utilizar os dados que já existem, aproveitar melhor talvez a oportunidade de encontrar financiamento e divulgar informações para atingir uma parte do mercado que talvez não se beneficiou de algumas tecnologias, boas práticas que nós colocamos nesse relatório.